Bombeiros fazem vistoria em prédio onde aconteceu incêndio destruindo vários veículos. O condomínio no Parque Amazônia continua sem água, energia e gás. Alguns moradores deixaram provisoriamente o local até a retomada dos serviços. No domingo, o incêndio nos subsolos 1 e 2 assustou a população. A região ficou tomada pela fumaça. O prédio foi evacuado e ninguém ficou ferido. Pelo menos 12 veículos foram atingidos, 10 carros e 2 motos. Durante toda a manhã de hoje, os dois pavimentos de garagem passaram por uma perícia da Polícia Técnico-Científica e do Corpo de Bombeiros. O laudo do Corpo de Bombeiros deve ficar pronto em até 15 dias. A suspeita mesmo é de que o fogo tenha começado em um dos veículos. E não está descartada a hipótese de um incêndio criminoso. Nesse momento é um pouco complicado a gente falar. A Polícia Técnico-Científica está com material para fazer essas análises. Então nós não conseguimos ainda descartar todas as possibilidades. O incêndio criminoso foi descartado? Ainda não. Como nós não conseguimos definir ainda a causa, então a Polícia Técnico-Científica está trabalhando também nessa hipótese. A vistoria dos bombeiros apontou que a estrutura do edifício não foi danificada e que não há riscos de desabamentos. Segundo os militares, pode acontecer de carros pegarem fogo mesmo desligados. Principalmente se as peças tiverem sido trocadas recentemente. É comum o incêndio de veículos em Goiânia, alguns desses veículos por problemas mecânicos, por problemas de alimentação, por problemas elétricos. São comuns até em veículos parados há algum tempo já, estacionados e com motor frio. Obrigado. Obrigado.